Fala galera, tudo certo? Estamos na primeira semana do aniversário de 4 anos do Tales of Wind e com isso o jogo está proporcionando uma atividade de design onde você vai ter a chance de criar designs exclusivos que poderão aparecer no jogo para todo mundo. Então olhem só, imagine você ver a sua criação ganhando vida na tela e sendo utilizada por todos os jogadores do mundo. Isso é o que este evento em específico vai proporcionar. Se você é um designer experiente ou está apenas começando a se aventurar criando artes, você vai poder participar e é muito incentivado a participar deste evento. Olhem só, vocês deverão entrar no Facebook do Tales of Wind e lá vocês verão que nós teremos a Fan Art Contest. Então participem, vão lá na página do Facebook do Tales of Wind porque todos os detalhes do evento estão descritos com bastante níveis de detalhes lá para você. Então olhem só, nós temos duas categorias do evento. Uma delas é para a criação de cards de bio. O que é isso galera? Aqui na bio será possível criar um design para esta bio que o vencedor terá o design adicionado dentro do jogo, certo? Esta é uma das categorias. E nesta categoria aqui, todo mundo que participar vai ganhar 500 espirais grátis e 5 tickets de gacha, certo? Então olhem só, vocês podem enviar desde o dia 31 de maio do mês passado e não deixem de participar porque nesta categoria aqui, quem ganhar a votação popular da melhor bio vai ganhar 2 mil espirais pagas. E isso vai para duas pessoas, 2 ganhadores. E aí a outra categoria galera é bem interessante também, que é a criação de emojis. Isso mesmo. Todo mundo gosta de utilizar esses emojis aqui dentro do jogo. E para isso você poderá criar novos emojis. Todo mundo que participar ganhará 300 espirais grátis e 3 tickets do gacha. Quem tiver a maior votação popular dos emojis vai ganhar como recompensa mil espirais pagas. E isso também vai ser entregue para 2 vencedores. Mas como fazer com que o seu design apareça no jogo? Nisso nós temos a categoria que é do prêmio que foi selecionado pela empresa. Na categoria da bio, o ganhador selecionado para ter o design implementado dentro do jogo ganhará 15 mil espirais pagas. Já para a categoria do emote, o prêmio é de 10 mil espirais pagas. Além do vencedor ter o design implementado dentro do jogo. Então vejam só que legal, certo? Lá na página do Facebook tem os requisitos para todas essas categorias. Como o tamanho que deve ser feito tanto a bio quanto o emote. E também a qualidade que deve ser enviado. Lembrando que os desenhos devem ser coloridos. Não podem ser embaçados com aquele blur que a gente conhece. E também tem que ser relacionados ao tema Tales of Wind. E outra coisa que todo mundo precisa enviar é uma breve descrição. Explicando então o conceito de design que foi utilizado. E olhem só. Não enviem os dois projetos juntos. Enviem nas duas categorias de forma separada, certo? Vocês precisam indicar o nome do design, o ID do personagem, as informações do servidor e o seu e-mail. O link para o formulário de envio está também lá na página do Facebook, certo? Então galera, não deixem de aproveitar. Porque vocês terão a chance de ter o design escolhido tanto para a bio quanto para os emotes aqui dentro do jogo, certo? Boa sorte a todos. Muito obrigado pela presença. Até a próxima e valeu! Legenda Adriana Zanotto